Olá amigos, eu vou louvar um louvor de avivamento aqui minha mãe vai participar comigo ela vai fazer a voz, ela não quer aparecer no vídeo mas o que vale é a unção Vai subindo devagar Vai voando de mansinho Como volta, vai volta Vai seguir o seu caminho Crente ora, o crente chora Alvo vira a voz divina Na mensagem que é pregada Ararara Como água cristalina E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros Até as crianças choram E a criança choram De onde Deus é o verdadeiro E o inferno fecham as portas Fecham as portas Os demônios vão fugindo É fogo santo É lambareta É poder de Deus Caindo Se você quiser sentir Mão de Deus Mão de Deus Se abençoando Olhe para o lado E veja Seu irmão se alegrando Ouço as línguas estranhas Grandes sinais de avivamento Seja batizada agora Já chegou o seu momento E o poder de Deus invade De Deus invade A igreja e os obreiros E os obreiros Até as crianças choram E a paz choram Diante de Deus verdadeiro E o inferno fecham as portas Os demônios vão fugindo É fogo santo, ela aparenta E o poder de Deus E o poder de Deus E o poder de Deus